Galera, fala galera, fala galera, o cabelinho tá mais duco Galera, eu ia fazer uma filmagem desde quando eu saí lá de casa Eu vim aqui fazer uma visita com um amigo, pela primeira vez aqui na residência dele E aí, eu acabei não vindo filmando, mas eu acabei de chegar aqui na residência Do meu parceiro, o Jean, e é baiano, viu? Olha o Jean aí, o Jean, o Jean, o famoso Jean Esse é o famoso Jean, já pedi a ele pra me seguir no meu canal no YouTube e não segue não Tá dando trabalho, tá dando trabalho se inscrever, viu? Mas vocês aí, depois vocês dão um alô pra ele aí, pro Jean Jean, o Jean mora aqui, ó, ó o Jean Jean, eu vim fazer uma visita pra ele Cabra, gente boa, cabra bom Então quando o camarada é bom, a gente estamos ali presentes sempre, né? Feliz, ao lado Aí é o Jean, é ótimo É isso aí, é isso aí Quer mandar um alô pra Bahia, pra galera da Bahia, Jean? Manda aí, porque... O cara da Bahia tá de boa lá Pois é, porque aqui vai percorrer agora o Brasil inteiro, o mundo Esse vídeo Manda um alô aí Manda pra galera, pra tua região Como é o nome da tua região? Chapada Diamantina Galera da Chapada Diamantina Jean aqui em Tuiara, Goiás Certo? Isso aí, galera Falou, galera Tamo junto e misturado Vim aqui fazer uma visita pro meu parceiro Jean Entendeu? Camarado bacana Me convidou pra tomar aquele café e comer aquela mussarela Eu já não gosto Quando eu vou fazer uma live lá em casa Aí os pessoal falam logo Você só faz live comendo Só faz live comendo Claro, eu já aproveito a oportunidade É isso mesmo Falou, galera Até mais Vou falar uma coisa pra vocês Eu vinha contando os dias Contando o momento Eu vinha contando os dias e o momento De eu pegar e mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês Uma moto Que veio da Bahia Do Jean Que ele gastou 150 reais de combustível 150 reais de combustível É isso mesmo Nada mais, nada menos Ele gastou 150 reais de combustível Ninguém acreditou nisso Mas Fazer o que, né? Vou mostrar pra vocês Presta bem atenção Mostra a moto A moto que gastou 170 Ele falou aqui 170 Não Quanto de combustível você gastou? 170 De combustível Pronto 170 Da Bahia Até aqui ele gastou 170 reais Nessa moto Não é 150 170 Vou mostrar pra vocês A moto Eu queria ter feito Essa filmagem Dessa moto Faz tempo A gente sempre brinca Na empresa e tal E fala dessa moto E eu queria mostrar Essa moto Se liga, galera 170 reais Da Bahia Quase 2.000 km Viu? Olha só Essa é a moto Que o Jean Gastou 170 reais Aê, Jardel Ô, Jardel Ô, Jardel Ô, Jardel Lembra? A moto aqui, ó Essa é a moto do Jean Que ele gastou 170 reais Da Bahia Até aqui Essa é a famosa moto É relíquia Isso aqui é relíquia 170 reais 1.800 km Aí, galera Eu deixo com vocês aí O cara que não acredita Que a moto dá 140 Tem que matar a cobra E mostrar o que, Lindor É o pau Não, a cobra mesmo Porque o pau você pega Em qualquer lugar É, é, é Entendeu? Então, a moto vai mostrar A cobra agora Não, mostrar Matar a cobra Mostra é a cobra mesmo É, nós vamos mostrar A cobra agora Olha, galera Essa é a moto Que ele gastou 170 reais De combustível Mostra o painel Da Bustu Bate lá na esquerda Direito Mostra o painel Aqui está o painel dela 51.000 km rodado Baixa a luz dela A luz Cuidado Cuidado Para tu não Botar a primeira Aí, ela sai doida Do jeito que ela é Não Vai não Monta nela Que é melhor Não precisa não Negócio de máquina Tem um talento Aqui, olha Certo Certo Tá Certo 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 Vamos lá Certo Certo Eita! Eita! Rapaz! É motor, rapaz! Respeita! Rapaz! Respeita a relíquia! Você está doido! Essa daqui é potente, viu? Hã? É... Moleque veio da Bahia, 1800 km, com 170 reais de combustível. Não é muito, não. Vou falar. Independente da quantidade de gasolina, de combustível ou não, ele é muito, é corajoso vim da Bahia com essa moto. Na verdade, corajoso, mas só que, tem uma coisa que ele tem muito é fé em Deus. Entendeu? Então, quem está com Deus está com tudo, tudo de bom. então é isso. Porque vim da Bahia com uma moto 150, gastar 170 reais é um milagre de Deus. Né? Aí, ó. É benção, é benção, é benção, é benção. É benção. Está aí a relíquia que eu queria já ter mostrado. Queria já ter mostrado essa moto. 150 cilindrada. É benção. Ele ligou aqui e a bichinha rodou o pneu, que não dá nem para ver o pneu rodando. Só o vulto. Aqui nós estamos. Vamos se despedindo. Peço para você deixar aquele like. E pede para o Jean se inscrever no canal que até hoje não se inscreveu. Beleza? Não se inscreveu, só assiste. Você está deixando um like lá? Deixando um like. Está vendo? Se estiver mentindo para mim. Vou deixar o like lá agora. Deixa eu mostrar para vocês a rede onde ele fica. Monsegando. Fica monsegando aqui, ó. Mas na empresa é doce, né? Ele descansando, na verdade. Ele fica descansando. Todos nós merecem descansar, né? Então o trabalho tem que descansar. Mais do que merecido. Somos merecedores. Então, descansa mesmo. Certinho, Jean? Vai se inscrever no canal? Não demorou. Eu vou estar de olho, viu? Valeu, galera. Um forte abraço. Acompanhe meus vídeos. Ah, deixa eu dar um alô aí. Para Gilmar. O Gilmar da Corteva acabou de se inscrever no canal. Um forte abraço para você, Gilmar. E também a minha amiga Sônia. Lá no Rio de Janeiro. Acabou de se inscrever também no canal. Já deixou lá seu comentário. Forte abraço, Sônia. Abração, muito obrigado por estar acompanhando os vídeos. Valeu, galera. Tamo junto e misturado. Alô, Dimas. Um forte abraço para você. Sandro, abraço. Jardel, Rafael, Estra, Micael. Toda essa galera maravilhosa. Elielma, todo mundo. Do Edvaldo Jailto, do Drone. Forte abraço. Tamo junto e misturado. É isso aí, galera. Deixe seu like, deixe seus comentários. Fui! Eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Não poderia mostrar para vocês aqui. Além de fazer a visita para o Jean. E também eu estou debaixo do pé de limão. Olha o saco de limão que ele acabou de tirar para mim. De limão aqui, olha. Do pé. E me presenteou, olha. Maraveira. É isso, Jean? Aí, olha. O Jean. O Jean me deu esse saco de limão. Olha lá. Olha o pé de limão aí. Beleza, galera? Aí, olha. Limão. Vou tomar limonada até umas horas. Bye, bye. Tchau, tchau.